Paulistana da gema, terceira geração, mas não sou quatrocentona, tá? Meus avós são italianos, portugueses e alemães. Então, tradicionalíssima paulistana, né? Vivendo aqui, na zona sul, na aclimação, vivi toda a infância lá e tal. Eu sempre gostei de cinema, mas eu nunca fui uma cinéfila. Eu entrei aqui, eu fiz vestibular para cinema. Eu nunca fui uma cinéfila, mas eu gostava, sempre gostei e era muito, assim, eclética, né? Assistia filme brasileiro, assistia Veracruz, assistia Chanchada e adorava musicais da Metro, enfim, né? E aí, quando eu comecei a dar aula no primário, eu comecei a ficar, assim, agoniada. Faltava alguma coisa e eu fui fazer um curso livre na FAAP, de História da Arte e de Desenho. Sempre com essa sensação de que faltava, tava faltando, eu precisava dar um passo maior. Aí, eu desenhava, eu olhava o desenho e dizia assim, não mexe, né? Eu quero que mexa. E aí, abri o vestibular para a ECA, né? Eu tava noiva de Aliança, no dedo, ia casar, dando aula, professorinha. E, enfim, fazer o vestibular, não estudei nada, enfim, né? Porque o vestibular da ECA, como foi o primeiro, foi um vestibular específico, né? Só da escola. E eram três provas, uma prova de conhecimentos gerais na área de cultura, uma prova de língua estrangeira, que eu fiz espanhol, era uma tradução, e uma redação. Eu sempre fui boa de escrever, né? Gostava de escrever, fazer redação. Então, a prova de conhecimentos gerais, tudo o que eu li, anos a fio, no Estadão, no setor de cultura, no suplemento literário, valeu muito pro vestibular. O que eu aprendi na FAAP, no curso de História da Arte, valeu muito, né? E a prova de espanhol foi brincadeira, porque eu falo que, na encarnação anterior, quando eu reencarnei, eles esqueceram de tirar o chip do espanhol, porque eu nunca estudei e sempre falei. Então, não me pergunta como, pero assim é. Então, eu fiz o vestibular, recebi, fiquei esperando sair no jornal a lista dos alunos. Meu nome não estava lá. Falei, bom, não passei. Ponto. Vou cuidar do meu casamento. Será março, meu casamento é 100 de setembro. Aí, eu, um dia, três, quatro dias depois que saiu a lista no jornal, eu recebi um telefonema da escola, dizendo, a senhora precisa vir aqui pra tratar de assuntos do seu interesse. Falei, mas o que é? Vocês querem que eu vá buscar meus documentos, né? Retirar e tal. Falei, não, não, é melhor a senhora vir. A gente não pode adiantar por telefone. Falei, tá bom. Então, lá vou eu, né? Eu morava lá na aclimação, tinha que pegar ônibus, chegar aqui. Era um trampo danado chegar aqui. Aí, vim e eles falaram que o que acontece é o seguinte. A senhora foi aprovada no vestibular. A senhora teve uma boa nota e a gente está propondo. Mas a senhora não pode se matricular em cinema, né? A gente fazia três opções. A minha opção primeira foi cinema. A segunda foi rádio e TV. A terceira foi jornalismo. A senhora não pode se matricular em nenhuma das suas opções, mas a gente pode lhe matricular em biblioteconomia. Aí, eu falei, ah, tá brincando, né? Que alguém que quer fazer cinema vai se matricular em biblioteconomia. Aí, falei, não, não quero me matricular em biblioteconomia. Assim, não vou fazer. Não, mas a senhora entra na escola e depois a gente vê. Eu falei, não, eu não vou fazer uma matrícula numa coisa que eu absolutamente não tenho nada a ver, né? Então, tá bom. Então, a senhora pode se matricular em cinema. Aí, eu falei, ah, tá legal. Então, eu matriculo em cinema. Assim, tá bom, né? Agora ficou bom. Aí, ao longo do ano de 67, um monte de gente entrou, um monte de gente foi saindo. O curso de cinema chegou a ter 25 alunos. Depois, no fim, a minha turma, que foi a primeira, se formaram 10 só, né? E aí, a gente começou tendo aula. Até aí, a gente começou a fazer aquela seleção dos professores que a gente gostava, dos que a gente não gostava. E era o começo. A comunicação tinha duas abordagens, né? Vamos dizer assim. Tinha uma abordagem mais europeia, né? De cultura, de... Enfim, de arte e cultura. E uma abordagem bem americana, bem publicitária, vamos dizer assim, bem behaviorista, do ponto de vista do fundamento psicológico da comunicação. E que a gente não concordava, que a gente não gostava de estudar só essa linha da comunicação, né? A gente queria ampliar. E a gente começou a ter umas aulas malucas, assim. Eu brincava, né? Dizia assim, a gente tem biologia da comunicação, zoologia da comunicação, odontologia da comunicação. Eles pegavam qualquer coisa, chamavam comunicação e lá a gente tinha aula. Então, era uma coisa assim meio, né? E aí também começou o grosso do movimento estudantil no Brasil inteiro, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, tal. Uni, UE, na Crista da Onda, Passeatas, no centro da cidade, tal. Aquele movimento político forte, né? E a gente começou a se integrar, então, também como escola nesse movimento. Em 67... Isso foi em 67, né? Em 68, a gente já tava mais estruturado, entrou a segunda turma, da qual fazem parte o Ciro, o Milanese. É que eu tô me lembrando agora o Ciro e o Milanese, mas tem mais gente da segunda turma que tá por aqui ainda, né? E aí a gente começou a reivindicar outro tipo de abordagem, mudança no currículo, né? A integração de outros professores. E aí a gente acabou entrando em greve. Aí a gente tinha aula no Gramado, o Décio Pinhatari veio dar aula aqui no Gramado pra falar da outra comunicação que não se abordava em sala de aula aqui e tal, né? Até que num momento, em junho, a gente tomou a ECA. E aí a gente tinha aula aqui e em 68 foi agregado um barracão, o B9, que acabou de ser derrubado aqui na frente, do outro lado da avenida. E estava programado já um congresso da Unesco aqui na ECA. E esse congresso tinha sido meio armado pelo curso, pelo pessoal de cinema, porque o então presidente da Unesco naquele momento era um italiano chamado Enrico Fulchignone, que era um indivíduo que cuidava na Unesco, ele tinha um particular cuidado com a área de cinema e educação, né? Ele era o presidente da Unesco naquele momento, ele veio e vieram representantes de cinema da América Latina. E o congresso foi realizado com a escola tomada e a gente só deixava entrar lá os professores que a gente queria. E alguns ficaram furiosos da vida conosco, porque a gente não deixava eles entrarem, né? Não vou citar nomes, mas enfim, tem uns que ainda estão circulando por aí. Por que que ela era uma escola estratégica? Eu acho que é muito importante saber disso, avaliar isso. As comunicações eram um assunto estratégico do governo militar, era um assunto estratégico de segurança nacional. E o governo militar, desde o primeiro momento, tinha uma política de comunicações. E era, inicialmente, esta política de comunicações foi de engenharia militar, que era de ocupar com sinal de comunicação o território todo. Então, a criação de uma escola de comunicações, a escola de comunicações culturais foi a primeira escola de comunicações criada no Brasil, tinha uma função de formação de quadros para ocupar essas mídias que precisavam se expandir por todo o território. A própria televisão, o jornalismo, que era super importante, relações públicas, que era uma coisa que estava em moda na época, porque o governo militar criou a figura do assessor de comunicação, que chamava de relações públicas mesmo na época. Hoje é assessor de comunicação, mas naquela época chamava mesmo relações públicas e teve alguns que eram figuras assim, que apareciam toda hora na televisão para dar explicação e tal, que eram os porta-vozes mesmo do governo. Depois da primeira turma formada, de todos os cursos, de todas as profissões, vamos dizer assim, nós começamos, nós alunos, eu sou da primeira turma, se formaram dez, nove homens e eu. E aí já eu me lembro que em 70, no começo do segundo semestre de 1970, quando eu estava já para terminar o curso, o professor Ferri me chamou na sala dele e falou assim, olha, eu estou criando as áreas de educação no seu departamento, que ainda era cinema, teatro, rádio e televisão, e eu estou pensando que você assuma o curso de cinema educativo, a área de cinema educativo. Porque eu sempre, desde o primeiro dia de aula, eu declarei que o meu interesse em estar no curso era porque eu queria trabalhar com cinema e educação. Claro que eu fui olhada assim como um fantasma, um ET, uma coisa assim, continuo sendo meio olhada assim até hoje, mas muito me orgulho da minha trajetória nessa área e do entediante interesse sempre o mesmo. Enfim, e aí, bom, aí voltando então, eu me formei em 70, 71 fiquei esse ano todo como assistente do Paulo Emílio, e março de 72, primeiro de março de 72, eu já entro como professora contratada. E aí fui acompanhando, fui acompanhando essa evolução da escola ao longo desses anos todos, vendo todas as modificações que a escola foi sofrendo, a continuação da bronca da universidade, porque aí depois, a partir de 71, 72, em 72 começa a pós-graduação. Então, eu fui cobaia na graduação, depois eu vou ser cobaia no mestrado. Então, em 72, abre o mestrado e era uma complicação entender como é que você vai montar um mestrado nas áreas nossas todas. Não tinha nenhuma tradição em relação a isso. E assim, o mestrado durava sete anos. A gente tinha que fazer 14 disciplinas. Vocês verem a loucura que era. E disciplinas assim que não tinham nada a ver com nada. Hoje, você procura as disciplinas da pós, mais ou menos na direção do que você pretende pesquisar. Naquela época, a gente tinha que fazer as disciplinas para fazer crédito, porque procurar ajustar com o que a gente estava pesquisando não tinha nada a ver. Mas tivemos professores fantásticos. Jamais vou me esquecer do professor Egon Schaden, por exemplo. As aulas dele eram um verdadeiro maracanã, lotado de gente. Todo mundo queria fazer a aula do Schaden, que eram aulas maravilhosas. E continuei na graduação dando a minha disciplina. Quer dizer, comecei na graduação dando uma disciplina inicialmente chamada cinema educativo e documental. Que o pessoal ficava com o documental e descartava o educativo. Mas eu dava uma parte. Eu falava de cinema e educação, falava algumas coisas em sala de aula. E o mais legal era, depois que os alunos já se formavam e tal, de vez em quando uns voltavam, né? Me procuravam na minha sala e diziam, Ai, professora, queria conversar um pouco com a senhora. Porque, sabe, eu estou trabalhando agora nessa área de cinema e educação. Aí eu comecei a lembrar das suas aulas. Então eu vim aqui para a gente trocar uma ideia e tal. Isso aconteceu muitas vezes, né? Dizia, bom, que bom, né? Uma sementinha ficou. Porque realmente o pessoal descartava a educação e ficava só com o documentário. E assim, mudando de nome, de características e tal, eu fiquei 30 anos dando essa mesma disciplina. Eu deixei de dar essa disciplina exatamente em 2002. Eu fui comunicada pelo horário do semestre que eu não era mais a professora da disciplina. Então, foi assim que eu deixei de dar aula na graduação. Aí depois eu criei uma disciplina optativa, que os alunos do CTR mesmo quase não faziam. Mas eu tive muitos alunos do jornalismo. Começou a passar de grupo em grupo, né? Então, o pessoal de editoração, todo ano tinha uma galera de editoração fazendo a minha disciplina de graduação. E o pessoal da faculdade de educação me pediu para abrir vagas específicas. Eu abri 10 vagas para o pessoal da faculdade de educação. E eu dei durante bastante tempo essa disciplina, de 2003, mais ou menos, até o ano passado. Parei agora porque me aposentei. Mas era uma disciplina sempre cheia de gente e tal. Foi super legal ter dado, mas era optativa. Na graduação mesmo, no calor da onda, em 2002 eu fui exilada da graduação, literalmente. Tem maiores comentários. Por questões específicas, eu vejo uma infância muito sozinha. Mas não triste, nem nada. Nem depressiva. Nossa, que complicado. Vejo o vento de um filme. Ah, não sei. Algum musical da Metro. Ardida como pimenta. Pronto. Yes! Bom, gente, isso aqui resume a minha trajetória na ECA, tá? Chama-se Os Três Estados de uma Alma e Cana. Líquida, aqui cheguei. Cheia de dúvidas fluidas e uma grande curiosidade em torno das artes de comunicar. Mas, à medida em que este templo foi me iniciando em seus mistérios, um estado de sólidos saberes esculpiu-se em minha alma, que ainda assim teimou sempre em se manter menina. Mas essa meninice só pôde assim permanecer por acolher na sua forma sólida a liquidade dos novos habitantes do templo. Assim me descobri mestra, aprendendo ao ensinar, vivendo ao trocar, solidamente líquida, numa alegria eterna de saber que muito pouco ainda sei, mas muito e sempre um dia saberei. E agora que começo a viver num fluido estado gasoso, flutuando aposentada entre convites e oportunidades, posso aproveitar o ócio numa produtiva certeza de que, ao longo de 41 anos, solidamente plantada entre as líquidas curiosidades, fui feliz e sempre soube. Sei lá, de muita alegria, de muita construção, de uma convivência muitas vezes dolorida, mas 90% do tempo muito agradável, sobretudo com os alunos. Fui feliz e sempre soube, ponto.